. Podemos falar? Não, sério, não é o que quer dizer. Anda lá, anda lá, Carolina, sério. Eu não vou ter coragem de falar de novo. E eu quero falar que é para a gente resolver isto, porque eu vejo-te como se fosses minha mana, estás a perceber? Lá fora, eu não quero estar sempre em bichos, percebes? Porque eu quando sou má, sou mesmo má. Errei contigo, quando cuspi na cara, não se faz a ninguém, juro pela minha mãe, tomei-me a falar sério. Eu ainda agora fui à sala de pimentas e estive a chorar para a birranha. E eu tipo, não quero estar a discutir, não contigo, percebes? Tem mil e uma pessoas aqui que eu podia estar a discutir e até dormia bem, percebes? Tenho acordado todos os dias de olheiras, às vezes até me apetece falar contigo ou rir, de outra vez estavas aqui encostada, estamos todas a ter uma conversa. Eu cheguei e comecei a conversar normal com elas, não contigo, mas senti que tu sentiste mal por eu estar e saíste. Nem te quer ver isolada, nem quer ver coisa. Se tivéssemos um bife, se tivéssemos lá fora ia ser igual, se calhar lutávamos e íamos ficar amigas muito mais cedo. Percebes o que é que eu estou a dizer? Por isso, eu não quero constantemente estar aqui e ir contra uma pessoa que eu gosto, que eu me preocupo, que eu tenho sentimentos em relação à pessoa, não há necessidade. Somos ambas tipo africanas, tipo estarmos em discórdia em bife, estás a perceber? É normal que eu seja casmurra, que tu sejas casmurra, que se a gente quiser arrastar isto aqui vá até o fim do mundo, estás a entender? E se calhar até saímos daqui chateadas, mas eu não quero isso. No fundo do meu coração, não quero. Fio ordinária, tenho que espirre na cara, mas eu juro-te, sinceramente, eu só estava a pegar nas tuas coisas, mesmo enervada, mas para deixar em cima da tua cama. O que você fez contra mim é a minha cara, eu estava a checar com as minhas malas. Porque tu viraste para mim, assim que eu estava com o saco na mão, viraste para mim e disseste assim, ainda bem que saca a minha cara, e aí é que eu me passei de escondes. Eu disse isso? Para ti? É. Percebes? Estavas no cimo das escalas, estás com um saco preto gigante. Mas acho que não era para ti, porque eu estava com as minhas coisas para descer, porque estava mal, acho que era até o Fábio, que estava, tipo, Fábio é o Rui, estava mal a garrafa não para as coisas lá embaixo. Não, tipo, tu vinhas sozinha. Então, nessa parte eu não me lembro. Estás a perceber? Eu não quero, eu rebentei, estava numa situação que estava triste. Quem está aí? Estava numa situação... Ok. Estava numa situação que estava triste, estava meio enervada por causa dos teus ter saído, assim como tu estavas, privacidade, zero. Assim como tu estavas, estás a perceber? Não quero estar a bifar contigo. Há mil e uma pessoas que tu podias estar a bifar, que eu podia estar a bifar, que podíamos estar a rir, a gozar ao mesmo tempo, nas nossas brincadeiras, nas nossas palhaçadas. Nunca tivemos sempre nada que não nos separasse do início ao final. Não é por causa de uma merda de uma maquilhagem, ou de uma precaria de uma discussão sem jeito nenhum, que não lembra nem a Deus, que agora vamos estar em bifes, a cantar uma para a outra, a mandar bocas uma à outra, a fazer isto e aquilo e aquilo.